Fala galera, tá começando mais um vídeo Gente, pelo amor de Deus, eu tô cansado disso Eu tô cansado dessas doideiras Eu tô cansado disso tudo, eu tô cansado dessa vida Que eu não estou suportando mais Meu Deus do céu, como eu ganho dinheiro loucamente Tá fazendo doidice Eu queria ser uma pessoa normal Mas eu não consigo Por quê? Por causa dos comentários de vocês Manda por! Ah, Gesso, vai na casa de alguém De trator e derruba o muro da casa de estranhos Aí eu fiz, né? Não é possível que Gesso vai ter coragem de fazer isso Aí eu fiz De plena consciência, deitei minha cabecinha no travesseiro e pensei Caramba, se eu for fazer isso na casa de alguém Como é que vai ser? Caramba, eu tenho que fazer isso Falei demais, né? Pelo amor Ah, então Boa, gente, eu tô aqui nas redondezas Aqui onde eu vou gravar Tô procurando umas casas aqui Que dê pra eu derrubar um muro, né? Porque não pode ser assim Chega numa casa de um estranho qualquer De um aleatório e sair derrubando o muro da casa dos outros Será? Me respeita, pô! Eu também tenho consciência Eu sou um louco consciente Eu também já falei Ou será que não? Então, eu passei por uma casa Ali na rede de Itaí Ela é de esquina E meio que o muro Tá meio que... Acho que o muro é propício pra isso Porque o muro tava meio que passando da rua Entendeu? Como a gente não quer machucar ninguém Tem um terreno assim na frente Vocês vão ver Tem um terreno Onde eu vou pedir pro cara do trator pegar e puxar pra fora Entendeu? Não vai puxar pra frente Imagina, vai que tem alguém adentro também, né? Eu vou dar uma olhada antes também Pra ver se tem alguém dentro da casa Pra não machucar ninguém, tá? Então é isso Vou chegar na casa de um totalmente desconhecido E fazer essa pegadinha E vamos ver no que vai dar Deixa em ideias de comentário isso aqui Deixa em ideias de desafios aqui nos comentários, tá bom? Pra eu tá fazendo E na cadeira fazendo uma coisa E no Ale fazendo uma coisa Fazendo uma coisa ali Fazendo uma coisa ali O que eu faço? Eu vi esse desafio aqui Eu não fiz? Eu sou louco de fazer totalmente Então manda Só não manda E eu acho que eu posso morrer ou ser preso Porque eu já fui e tô com ficha suja Então é esse jeito, deixa o like Só falta eu morrer agora Não Estamos de outro jeito, é nóis Deixa o like Vamos pra pegadinha E até a próxima Vai, vai pra trás Vai, vai cá Isso aí Ok Oh Ah E aí? Pode ir! Vai! E aí? Valeu, motão! Pode ir! E aí, meu? O serviço está feito aí, viu? Fica o quê? O serviço está feito aí, ó. Cuidado do trator aí, ó. Vai passar aí, ó. Hã? O que mandou para mim? O senhor? Eu mandei? Sim. Olha, o serviço aí deu R$ 1.500,00 para derrubar o muro, viu? Quem? A senhora vai pagar no Pix, cartão e como? Ih, o senhor é doida. Eu vou aguardar porra nenhuma aqui, ó. Tá doida? Hã? Ô, chefe, qual o adereço dessa casa? Aqui? Sim. Eu vou mandar para levar para o senhor? Eu mesmo não, não tem um Pix. Olha! Como ele está dizendo aí, ó. Não tem um Pix não, menino. Oxê, e agora como é que vai ficar aí o prejuízo? Não, gente. Tem a prefeição aqui. Sim? Não, foi eles dois. Não, eu mandei aqui porra nenhuma. Tá doido em Pix, não. Não, ele fez isso. Não, ele fez isso. Vai, vai lá naquela terra, derruba o muro que eu vou fazer a reforma lá. Não, não. A gente tem Pix não, menino. Ah, mas... Não, não. Deu o número do telefone? Que aqui a casa é própria. Eu vou ficar no prejuízo, é? Oxê. Deu o número do telefone? O número? Como é o número da senhora? Esse é o dinheiro, Ita Silva. O nome dele. E João Batista Gomes. Vocês de idade passam um troto para ligar para o... Rapaz, ih, menino. Para que tá feio, cara. E como é que eu vou chegar para eu derrubar um muro aí de alguém? Não, não. Não, não. Cadê? Cadê? O cara foi embora ou por que o cara foi embora? Porque já tá pago. Eu paguei, agora tem que me devolver o dinheiro. Eu fico comigo honrado, não. Para chegar e derrubar muro aqui, não. E como é que vai ficar agora? E é eu que sou. Ficar agora o quê? Você tem que pagar. Pagar? Pagar. R$ 1.000,00 pelo serviço. R$ 1.000,00 pelo serviço. R$ 1.000,00? R$ 1.000,00? Olha aí. Bota o meu Pix aí. Vamos. Que Pix? Olha aí. Olha a tarde já. Olha. Doze horas da manhã. Eu com fome. Tem a vergonha. Vocês passando trote. Vocês de idade. Passando trote pra construtora. Passando trote pra construtora, rapaz. Não tem forma nenhuma, menino. Nem aqui. Passando trote pra construtora pra derrubar muro. Não, não, não. Ela ligou pra construtora lá. E fez. Eu quero derrubar o muro da minha casa. Que construtora? Que construtora, Ivan? Ela ligou. Qual o número? Eu vou puxar a câmera de lá. Puxa. É o golpe, é? É o golpe isso, é? Qual o número? É o golpe? Qual o número? Isso é o golpe, é? É o golpe? Qual o número? É o golpe? Você confia na sua esposa? Conviu. A rapaz não confie não que ela tá dando um golpe na construtora aí. Olha, como é que eu fico com a minha situação agora? Menino, eu me acordei de três horas da manhã pra ir pro Crais, menino. Cheguei quase nesse instante. E era culpa minha? Eu nunca tinha a ver com isso. Nossa. Qual é, cara? Pelo amor de Deus. Eu tô trabalhando aí no tempo. Porra. Então, como é que eu liguei pra tudo em duas horas da manhã? Duas horas da manhã. Quem tá falando duas horas da manhã? Você tá... Você me falou aí. Porque agora não esperou. Já tá pago. Foi serviço pra construtora. Ela foi lá. Derruba meu muro. Derruba meu muro. Eu não ia chegar na casa de uma pessoa assim e derrubar o muro. Como é que eu ia derrubar a casa de uma pessoa qualquer? Me fale. Como é que eu ia derrubar? Ela vai pagar? Eu vou pagar, rapaz. Vai ter que ser pago. 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 Não, não é tu... Não, eu mesmo ligo pra polícia. Eu mesmo ligo pra polícia. Eu mesmo ligo pra polícia. Eu mesmo... Eu mesmo... Puxa meu número aí. Puxa meu número aí. A senhora tem quantos anos? Não, puxa meu número aí. Aí você não tem vergonha não na cara não. Par expondo demais, viu? Eu não aponto pela minha cara não. Eu não aponto sim. Porque você não tem vergonha não. Porque é mentira a sua. É mentira!? Eu tô até doente. Eu tô doente gripada, derrido. E eu não fiz isso não. O Grimpato também eu estou, isso não é desculpa não. O Grimpato também eu estou. Agora fica passando trote. Me tira sua. Fica passando trote para consultores, irmão. Isso é rolo, irmão. Fica passando trote para consultores, irmão. E como é que eu fico no prejuízo? Prejuízo aqui, olha. E aí, como é que fica o prejuízo? Você trabalha com isso não, olha. Tu encosta o carro aqui. Como é que eu fico no prejuízo? Diga só o número, o telefone, bença. Diga o número aí. Olha, vê só. Diga o número, diga só o número. Eu não ia chegar na casa de ninguém, não. Não, diga o número. Vem a ver o prejuízo aqui. Diga o número. Olha. Eu não ia chegar. Olha. Olha. Eu não ia chegar na casa de ninguém para derrubar o muro de ninguém, não. Não, não. Diga o número. Vinha. Mas era para vir antes saber o que estava acontecendo. Armazém Garaçu. Está bom? Está bom agora? Não. Armazém Garaçu não. Armazém Garaçu você foi. Vou puxar as câmeras. Vou ter que ligar para minha chefe. Vou ter que ligar para minha chefe. A pessoa chega aqui, né? É o que ela? Sua filha? É minha cunhada. Golpista. 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 Eu quero ver como é que vai ficar a minha. Não, eu quero ver como é que vai ficar a minha. Eu vou dar a máquina. Vai-se embora, vai? Claro. Vai-se para dar a máquina. Não tem culpa. É ordem. Ordem. Para fazer o serviço. Não, não. Não, não. R$15,00. 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 Eu vou ligar para a polícia, gente. Pelo amor de Deus. Liga. Eu vou ligar para a polícia. Liga. Como é que vai ficar meu prejuízo aí? Liga e me dê meu número aí. Ligue, ligue você. Ligue e me dê meu número. Ligue e me dê meu número, telefone. Que instrutor de Garaçu. Armazém Garaçu, minha senhora. Armazém Garaçu. Armazém Garaçu. Nem de casa eu saí, homem. Eu vim sair hoje. Eu vim sair hoje. Eu vim sair hoje. Prejuízo. Como é que eu vou ficar? Liga meu número, telefone. Eu sei. Eu trabalho na conjuntura. Como é que eu vou saber seu número? Pergunte lá, meu velho. A senhora só deu seu endereço. Qual o número que está aqui? Foi essa casa aqui. Foi essa casa. E a entrada ali, tudo certinho. Qual número? O cara me tratou e sabia. O cara me tratou e foi embora. Ah. Menino para. Amiga, eu só vim cobrar. Não. Cobrar. 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 Dinheiro. Dinheiro. Não, não. Eu não trabalho com violência não. Trabalho com trator e tijolo. Tem uma polícia. Não. Tem uma polícia melhor, mano. Você pode chamar aí. Pode chamar. Se eu for meter o cacete, eu também adianto. Mas melhor que uma polícia. Tá sem assunto. Sem assunto. Que eu vou acordar de duas horas e meia da manhã. De construtores que eu tive lá. Eu dormi desse jeito. O Paco Nelson não deixou. Nada, nada. Eu não falei dessa história, não. Vê só. Vi sair de casa hoje. Vai para o Crais. Hoje vai para o Crais. Eu voltei. Lá de carro com o Beto. De Cristina. Mas vai lá. Vê só. Como é que eu fico nessa situação? Não, não sei de nada. Olha. Agora vai embora. Já que jogaram para tudo aí. Eu vou embora então. Sim. Não, deixa teu número aí. Vai embora. Não, não tem o número não. Armazém Guaraçu. Armazém Guaraçu. Foi, né? Eu sei, sei. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Está passando a hora aqui, ó. Eu também não. O homem é teu. Armazém Guaraçu, filha. Olha, eu ainda estou sendo gentil. Porque o problema é de vocês. Porque o prejuízo está com vocês. Entendeu? Eu ainda estou querendo resolver. 1.500. Eu faço 1.400 à vista. Onde é? O cara derrubou o canto dos outros naquela 1.400. Um dos guia. É para mim o meu multar na rua. O lugar de trator é caro, minha filha. Vai alugar o trator. Fazer roubar não tem nada a ver com o... Não. Isso é 1.8. Isso é 1.8 que fizeram. Armazém Guaraçu. Eu não sei onde é Armazém Guaraçu, não. Armazém Guaraçu. Eu não sei. Eu não vou medir nem para a rua, mas eu fui. Ah, vai ter acesso de mim, meu senhor. Onde eu fui? Mas tu sai para comprar, hein? Eu também. Eu também não perguntei. 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 Eu não sei não. Primeira vez. Não vai para a gente pagar. Não, gente. Eu... Interrompa o cara dos outros e vai para a gente pagar. Vai funcionar ele mesmo. Meu, gente. Meu pai. Eu estou esperando que vai ser à vista, né? Do cartão e do débito. Nem débito, nem à vista, nem nada. É que eu mesmo não tenho dinheiro não, meu bem. Sinto muito. Que nem assim de família eu tenho. Nem cartão eu tenho. Nem telefone eu tenho. Propício para um argopista. Não tem nem de idade para se perguntar. Não tem nem de idade. Para! Que está feio, cara. Tem de idade também, não? Para que... Não, não pode nenhuma, não. Eu sou indigente. Cadê o papel? Não tem algum papel, não? Não, tá com o cara do trator e já foi embora, amigo. Não tem como, não tem como. Eu vou chegar na casa de alguns trens e derrubar o muro dos outros. Como é? Tem lógica isso, tem? Sim, mas não tem um papel para explicar nada em nadinha, não? Não dá cinta. Não, tá com o cara do trator. Eu só vim cobrar. Eu sou o cobrador do armazém. Ah, você vai pegar o dinheiro aqui. É. Tem que ser um cara chato que nem eu, porque senão veiaco que nem vocês não paga, não. Ai, meu Deus. Que que é isso? Não, aí você enlouqueceu. Ah, que liga. Vai ver só. Vai ver só mesmo. Não quer pagar, é o quê? Para mim é veial que não quer pagar. Eu não sei o que vai fazer, eu não sei o que eu não sei. Mas é doido para apanhar. Não é doido para apanhar. Não é muita coisa, hum? Mas daqui tu não sai não, bode. Tu tem que resolver primeiro esse problema aí, viu? Se eu correr, ela não me pega, não. Mas está picando café aqui, hein? Sim. Não sabe nem quem é café. Eu dou uma desrolada. É violenta, é? O povo da comunidade é violento. Vê o que a galera do armazém falou. Não foi. Se deixa enganar, não. Para uma senhorinha assim, não. Não, violenta. Violenta. Não, nunca vim para cá. Não, nunca vim para cá. Não, nunca vim para cá. Mandaria que puxar? Esse negócio de armazém é mentira, velho. Mentira. Olha. Eu vou ligar para a polícia. Vou ligar para a polícia. Liga. Liga. Manda o satanás para o diabo. Vai. Vou esperar o carro de polícia passar ali. Vou chamar. Chame, chame. Vamos para cá, chama. Vamos para cá. Vamos para cá. A polícia descaractarizada que estava passando é civil. Me deu uma palavra na porta. Como está passando aí? Não, nunca. Uhum. Vai. atri.... A CIDADE NO BRASIL